E aí, aqui é o Eti Sanzinho do Boy aí, ó, filmar pra vocês a carinha de galarejo Vou colocar o vídeo aí, mas antes, mostrar o carro aí pra vocês, o Bravo Ele montou ele com o 1J, rapaziada, é o board aí de Nissan, o motor Toyota Uma adesivinha aqui dos abusados, ó, que é o evento de hoje Vocês não estão ligados aí, ó, mais um carro aí, representando o canal aí, ó Uma piseira, esse aqui tá inteirão, ó, dói de fazer drift, ó, rodador, GTA, o Chrysler Cê é louco Sobe, rapaziada, começando o vídeo aqui no Iseto do Boy, manda um salve, boy Cê é louco Tiz Sanzinho que ele montou com o 1J, ó, pintou por dentro, ó, o bagulho tá louco, hein Rapaz Galera aí, ó, já se inscreve no canal aí, que é só um humor de monstro aí, velho Tô minha tremida aí, velho, que não dá pra ficar com o celular parado não, o cara é bravo demais, velho Tav step sozinho Tavish 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 Tum Tavish 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 Aí sim, hein, boy Evento dos ablusados, nossa, viado Evento dos ablusados no circuito do AZ Meu boy, velho Esse é o Braga Vai pegar uma na reta ali, ó Hã? Vai na rosta, olha ali na reta A pressilada aqui é da hora também, né, pressilada A pressilada aqui é da hora também, né, pressilada aqui é da hora também, né? Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau.